Meu amigo Letal, ele me chamou pra esse negócio de Hunter's Bridge, aí ele me explicou, mas eu me senti lerda assim, porque eu olhei, olhei o que ele escreveu, olhei pro negócio e falei assim, não entendi nada, deixa eu ver aqui, acho que aqui tem algumas missõezinhas, né, acho que é aqui, é, vamos explorando aqui então, completando as missõezinhas, aqui, play, challenge, stage, ah, tem que jogar com os membros, Boat Hunt, Snow Hunt, Daily Missions, tem que fazer missão com eles também, Train, Car, acho que é aqui, né, tá, o que que eu faço aqui, será que é isso, participe, ó, eu quero ser pijama aqui, e eu quero, como que ganha, deixa eu ver, tá, eu tenho que ter pontos, tem 210, deixa eu ver, o que que eu ganho, ai, roupa, 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 como que tira, eu tô apertando, ah, não sei como que, E agora, como que eu, ah, meu Deus, como que, não é só apertar, oh, meu santo, ah, meu Deus, agora, não vou saber o que eu ganhei, emoji, queria roupa, então eu tenho que conseguir mais pontos, o que que é esse negócio, o tático, poxa, não entendi mais esse negócio de tática, porque os meus tava tudo upado, e agora não tá mais, tipo esse aqui da Flame, ele tava todo upado, e agora não tá mais, não sei qual desses que é melhor agora, vamos ver o que que é isso aqui, registra e acesso, Ah, é um armário isso aqui, não preciso, como que eu saio, e eu não vou dar nada, dá minhas armas ali, tá louco, mal tem, cadê eu, olha lá eu, ai, que bonitinho, ai, tem medalhas, não é, troféu, tuixi, dá pra sentar, olha, dá pra sentar aqui, fazer uma reunião, que legal, será que é o jogo que fez, ou eles que fizeram, que doideira, Ah, eu acho que não tem nada aqui, né, só essa roleta, bom, não sei, depois eu, eu, eu exploro mais, tá, eu tenho mais alguma missão aqui, ah, eu tenho que jogar 5, no de 5, pra contar essa missão, então eu tenho que juntar mais pontos, ou seja, eu tenho que, eu tenho que pôr arma ali, mas e se eu perder, ah, eu não quero perder minha arma, ah, eu vou pegar outra arma, porque, se eu perco a minha arma, aí que eu faço, fico sem, porque se ele me devolver a arma, daí tudo bem, né, agora se eu for roubar minha arma pra sempre, ah, não, ai, tem que voltar até o helicóptero, Mostra o life after, eu tinha que fazer que nem um download, que você só clica no negócio e já teletransporta, esse negócio de ir até o helicóptero é muito chato, quem tá me mandando presente, ah, é uma rosa, obrigado, uma rosa, ai, o negócio tá me afundando, tá me afundando, tá me afundando, meu Deus, meu Deus, ai, e agora? Oxi, 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 a outra ali já tava vindo me salvar, eu acho, não, vou ir ali, e fazer um emoji de dar risada, né, tipo, você que se lasquei, eu vou ter que perguntar pra ele, se vai roubar minha arma ou não, porque senão não vou depositar nada não, ah, se você coloca aqui, os outros players podem usar, ah, agora entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se fecharam, saquei, só que eu posso pegar de volta? Posso, hum, entendi, vamos ver aqui, completou mais uma missão, ah, mas eu não tenho arma boa comparada dessa galera, né, então não adianta depositar as minhas, deve estar muito mais avançado, ó, mandou ter uma figurinha aqui, vou mandar uma figurinha de volta, só pra mim socializar, né, Eu tava vendo esse negócio aqui, não sei o que eu tenho que fazer, será que eu tenho que ir lá em Mount Snow? Ah, eu coletei duas já, é Dutch Points, então conforme for fazendo as missões, ele vai me dando mais, mas, eu tenho que ir no mapa certo, né, eu acho, pelo menos os eventos de Natal eram assim antes, cadê a Mount Snow aqui, vamos ver se o bichinho tá lá como era antes, cadê o bichinho? Ih, não tem o bichinho aqui não, será que é só depositar aqui? Nossa, jogou no outro, não quero isso, ah, ele não tem mais aqueles no mapa, deixa eu ver aqui os móveis, aqui nesse evento de novo não tem móveis por feeds, né, então, não sei se todo evento tá vindo assim agora, ou só esses em específico, tem esse negócio aqui no schedule, que eu queria ver esse bount in list, tá, deixa eu ver, será que é esse negócio aqui de missões? Porque tinha alguma coisa aqui, de bount in list, acho que é isso, não, não quero combater 40, ai meu Deus, ai meu Deus, e agora? Ai, e se for num level muito alto eu não vou conseguir fazer, olha o trenzão, oia, será que você quer as pessoas do meu time? Oxi, oi, 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 e sequestrar nós? Não entendi nada, oxi, sai isso? Hum, quest board, accept, deixei lá no bagulhinho, corre, torre, ôi, meu Deus, que é isso? Oxi, que bicho é esse? Que coisa horrorosa, olha, meu Deus, que bicho feio, ai, espera eu, espera eu, calma, espera eu, Ai, oi, 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 Aí eu fingi que eu tô fazendo alguma coisa, né? Ih, olha lá o bichão. Cadê o bichão? É o urso? Voltar, 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 voltar. Não entendi nada. Mais? Vou mandar aqui um thank you. Um thank you. Será que eu ainda tenho que fazer o... Eu acho que não, né? Eu acho que aquilo ali era o daily quest, né? Então temos o dos mapas, o do oceano e esse. Ah, agora eu posso jogar o bagulhinho aqui. Não! Ah, eu apertei errado. Era pra apertar no negócio. Eu joguei pro inimigo. Poxa, twist. Vacilou, hein? Vacilou. Que é isso, match now? Tá, deixa eu ver se... Ah, não é match, é esse. Sei lá o que é isso aqui. Vamos ver. Pique. Será que tem que jogar nas pessoas? Ó, essa aqui tá me encanando. Vou jogar em você, hein? Fica me encanando assim com essa cara. Eu, hein? Já tô pronta aqui pra jogar a neve nela. Vou sim. Pega, twist. Pega. Pega. Cadê? Ai, cadê? X. Ai, não tem mais. Ai, como que pega? Ai. Poxa, eu me acertei o negócio. Ah, não. Vou de novo. Eu acho que esse negócio aqui tem mais que fugir do que tentar acertar os outros. Porque eu fui tentar acertar e me dei mal, né? Olha. Acertei outro. Ih, rapaz. Vou ganhar esse aqui. Acertei outro. Acertei outro. Olha. Vem aqui que eu vou te pegar. Twist o nome dela. Ganhei. Ai, eu amei esse negócio. Adoro, hein? Tchau.